Fala galera, oi beleza no canal, fulindos, esse vídeo trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera, essa vez trazendo pro canal aqui com mais um vídeo Galera, essa vez trazendo pra vocês aqui como ter duas versões ao mesmo tempo em um dispositivo só Sim galera, essa vez trazendo pra vocês aqui é como ter esses dois Minecraft tipo a 14.1 e a 15.0 que foi lançado há 6 dias O link pra download das duas versões vai tá aí na descrição, então dá uma passadinha na descrição aí e baixe as duas Quase demorou, então é isso galera, eu tô aqui na 0.14, como vocês podem ver, 0.14.1 aqui, não dá pra ver aqui os bagulho Mas como vocês vê, quem tá aqui, 0.15, tô na 0.14, vou até sair aqui ó, vou até ir no menu principal Vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui no cantinho aqui ó, 0.14.1 galera Então galera, tem como ter duas versões, pra mostrar pra vocês que é verdade, eu vou pra 0.15 Então galera, agora eu estou aqui na 0.15 sim galera, como vocês podem ver aqui em cima, aqui assim ó, aqui em cima Estou na 0.15, então galera, espero que vocês tenham gostado, eu conto muito com a avaliação de vocês nesse vídeo Então eu ensinei vocês a como ter dois Minecraft, o link dos dois Minecraft que é a 0.14 é Minecraft clonado Eu vou usar mais a 0.14 por enquanto pra jogar em service, né, que na 0.15 ainda não tem service Então galera, espero que vocês tenham gostado, eu conto muito com a avaliação de vocês Então é isso, só vídeos todos os dias, então confere aí se você gosta de Minecraft, tô brincando Então é isso galera, beijo, falou e... Tchau galera